Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de review e hoje vamos falar sobre a nova base da marca Kat Von D. Esta é a base que eles lançaram recentemente há coisa de uma ou duas semanas, que é a True Portrait Liquid to Powder Foundation. Tem 30 ml como todas as bases, a embalagem é super gira e é vegan, se não estou em erro, por acaso eu lembro-me de ver isto no site, no Instagram da Kat Von D. Liquid to Powder Matte Finish e é vegan e cruelty free, exatamente. Tenho esta embalagem maravilhosa. Eu comprei esta base na Sephora, custou-me R$34,90 e eu pus lá no Instagram que tinha comprado a base e perguntei se vocês gostariam de ver uma review e 99% das pessoas disse que sim. E portanto, hoje eu vou-vos mostrar, vou-vos falar não só da base e como é que ela se tem estado a portar comigo e eu tenho estado a experimentar durante a última semana. Eu queria fazer mesmo um vídeo de review, já tendo trabalhado um bocadinho com a base, já tendo experimentado de várias maneiras e com várias aplicações, etc. Porque às vezes a primeira impressão é logo a primeira e é assim que fica. E há outras em que não, em que é preciso dar um bocadinho mais amor aos produtos, trabalhá-los de maneiras diferentes, com utensílios diferentes, com produtos diferentes, para se perceber até que ponto é que eles funcionam ou não. E ainda bem que eu fiz isto com esta base, porque realmente é uma base que precisa de algum TLC. Eu já vos conto tudo, portanto, hoje vamos começar o vídeo comigo sem maquilhagem para fazer a aplicação da base, só para vocês verem como é que ela aplica, como é que ela fica. E depois vou-vos dizer detalhe por detalhe como é que ela se tem estado a portar, o que é que eu acho dela, para quem é que eu acho que é especificamente tipo de pele, se vale a pena, se não vale, todas essas coisas. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora então, tal como eu vos disse no início, eu já ando a testar esta base à coisa de uma semana, que para mim acho que já é um tempo relativamente suficiente para eu ter uma opinião formada, mas não só queria-vos dizer o que é que eu acho da base e como é que ela se comporta na minha pele, como também vos queria mostrar certas coisas e a própria da aplicação. Então, embora eu já tenha a minha opinião mega formada, isto não é eu a experimentar a base pela primeira vez, nem pouco mais ou menos, mas queria-vos mostrar o processo de aplicação, porque o processo de aplicação desta base especificamente é algo que me faz um bocadinho de comichão, porque eu acho que não é uma base de todo fácil de trabalhar. Isto dito, é uma base que tem um acabamento mate e que se fixa com uma rapidez impressionante. Isto para uma pessoa que quer uma base de longa duração, que não vai mexer-te todo durante o dia inteiro, é ótimo. O que é que acontece? Quando uma base se fixa com esta rapidez, acaba por se tornar difícil de espalhar. Se fôssemos aplicar a base daquela maneira estándar, de pôr os pontinhos, etc, e começar a espalhar, quando formos ao último pontinho ou ao outro lado e acabarmos um lado, já está fixo e já não dá para mexer. Por este mesmo motivo, por ela ser tão rápida, por a fixação ser tão rápida e por ela ficar tão... e não mexer, eu experimentei todos os métodos de aplicação possíveis e o pincel, eu devo dizer que seja um pincel estilo língua de gato, daqueles que faz assim, arrasta a base, seja assim este estilo kabuki, que são os meus favoritos, que tipo de pincel for, eu não gosto da aplicação, acho que não funciona bem, porque ela, como vos disse, fixa-se tão rápido que quando vocês querem passar no final, por exemplo, a esponja para não ficar com as marcas dos pincéis das cerdas, não vai ser possível tirar, então vão ficar com certas marcas, certos risquinhos típicos da aplicação de pincel, que não vão conseguir tirar. E portanto, para mim, eu escolhi logo a aplicação do pincel por esse mesmo motivo. Obviamente que a minha técnica preferida de aplicar base é com a esponja, esta coitada está um bocado suja, mas não vamos ligar, esta não é Beauty Blender, é a da H&M, mas é uma das minhas favoritas. Não adoro o acabamento da esponja, e é raro eu dizer isto porque eu adoro normalmente o acabamento da esponja com quase todas as bases, mas com esta eu não adoro. E, por fim, experimentei com as mãos, até por sugestão de um amigo meu, que, por acaso, acho que devia ir seguir o Instagram dele, que é o Mr. André Fernandes. Ele também comprou esta base, ele disse-me logo, Rita, eu compreendo isso que estás a dizer, e para mim não há melhor aplicação do que as mãos. E realmente depois eu fui dar uma experimentadela com as mãos, e acho que é o melhor método de aplicação, sem dúvida. A esponja é aceitável, não fica espetacular, o pincel fica terrível, as mãos é o melhor método de aplicação for sure. Portanto, para vos mostrar isto tudo que eu acabei de vos dizer aqui, muito rapidamente, vou fazer metade da minha pele com esponja e a outra metade com as minhas mãos. Vou agitar muito bem a base, que é uma coisa que ela disse especificamente, que é para agitar muito bem. Ela é extremamente líquida, e se vocês não agitarem vai sair primeiro água e depois pigmento. Não é suposto. Ora bem, então, depois que tem assim, não é pump nem nada, vou aplicar aqui um bocadinho a minha gata, pronto. Este novo cenário, não sei se vocês gostam ou se não, eu estou a experimentar uma coisa diferente. Digam-me se gostam em baixo nos comentários, tem uma coisa má, mas que também pode se tornar engraçada, que é, eu estou na sala, ou seja, a minha gata está sempre louca a correr de um lado para o outro. Vão ouvir muitas vezes a Ginny, se este cenário se mantivesse, vocês gostarem e o seu próprio vídeo que é viável, vamos ouvir muitas vezes a Ginny nas suas malqueiras, mas pronto, acho que até é engraçado. Anyways, esta é a textura da base. Ela, imaginem, é muito líquida, mas depois de agitada fica assim tipo creme líquido. Não é daquelas líquidas que começa logo a escorrer, mas também não é sec, sec, sec. É cremosazinha. Pronto. Então, vou aplicar metade, esta metade com a esponja e se calhar vou vos aproximar um bocadinho para verem melhor. Como veem logo assim de repente, a cobertura é uma média ligeira, não é uma média alta, mas é bastante construível. Mas é o que ela própria diz, é uma cobertura média. Pronto. Isto é uma camada fininha com esponja. Estão a ver? Aplica bem, mas eu de perto consigo ver que há certos pedaços de zonas um bocadinho mais ou desidratadas ou que têm um bocadinho mais de textura, que ficam um bocadinho... A base crava um bocadinho nessas zonas... Ela já crava normalmente, naturalmente, ok? Mas com a aplicação em esponja eu sinto que acaba por ficar um bocadinho mais perceptível. Pronto. Apliquei uma segunda camada. Só para vocês verem uma cobertura assim mais média alta, mas vocês podem continuar a construir. Eu não diria que chegue à cobertura total nunca, mas pode chegar a uma cobertura média alta. Isto é uma média... Bah, já é uma média alta, mas pode ser um bocadinho mais. Pronto. Aqui no meu nariz, por exemplo, precisa de um bocadinho mais. Mas por mim, pronto. Está bem assim. Fica bonita. Ela já está a ficar mate. E é... Esta base tem uma coisa que eu adoro, que é tão fininha, tão fininha, quase imperceptível. Não é aquela base que se nota muito que se tem um cameirão de produto por cima da pele, sabem? E isso eu gosto. E gosto também o facto dela ficar mate. Ela já está a começar a ficar mate. Vocês estão a ver provavelmente desse lado. Pronto. Agora eu vou aplicar o outro lado com a mão. Então, agora aqui mesmo, muito, muito perto, eu acabei de aplicar este lado com as mãos e este lado com a esponja. Estou a ver. Este lado... Eu ainda não pus pó. Este lado já está completamente fixo. Mate. Este lado ainda está a fixar. Ainda está a ficar mate, mas vai ficar. Ainda está com uma certa luminosidade, mas vai... Vai se fixar. Eu não creio que a minha câmera esteja a captar as diferenças de acabamento que fica aplicar esponja versus mãos. No entanto, eu posso-vos dizer o que eu estou a ver, que é... Este lado quase que se difundiu um bocadinho melhor com a própria da pele versus este lado. Este lado parece que ela está mais, principalmente nesta zona, parece que ela está mais sobre a pele e normalmente é raro uma esponja fazer isso. Costuma ser exatamente o oposto. Costuma ser... Com a esponja ela costuma ficar muito mais mesh na pele do que propriamente na superfície da pele. E com esta base acontece o oposto. Se repararem, não sei se vocês conseguem ver daí, o meu nariz está com... Dos dois lados, com um aspecto acraquelar e meio seco. E isto é a coisa que eu menos gosto nesta base, que é... Ela não é de toda uma base específica e virada para peles secas. Ela própria diz que é uma base para peles normais, oleosas, porque tem um acabamento mate de longa duração. Que é muito fininho e elástico, eu lembro-me de ter lido isto na própria da... pronto, nos promessas da base. Que é uma base de acabamento fininho, mate de longa duração, que não mexe, mas bastante elástico, mas para a pele normal. Aliás, eu estou a pensar, realmente isto parece-me daquelas bases que vai fazer. O que acontece? A minha zona de nariz é uma zona muito particular. Se as bases forem um bocadinho mais radicais, digamos assim, não forem tão... Não se adaptarem tanto, vá, aos diferentes tipos de pele, o que vai acontecer é... Vai-se notar logo no meu nariz. O meu nariz é a zona mais oleosa de todo o meu rosto, mas é também a zona mais desidratada de todo o meu rosto. Ou seja, é a primeira zona que eu fico oleosa e, normalmente, a que fico mais oleosa, mas também é a zona em que as bases, se forem zero hidratantes, ou se forem daquelas que agarram as zonas desidratadas, vão logo agarrar. E é o caso com esta. Eu gostava que vocês conseguissem perceber daí, mas eu acho que não vai ser perceptível para vocês, mas... Mas eu gostava. Eu vou-me chegar mesmo muito, 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 muito perto deste lado. Pronto, está significativamente pior até aqui nesta zona. Se vocês conseguirem ver, era perfeito, mas pronto, se não conseguirem também na gravíssima. E a própria desta zona também está pior deste lado do que deste. Deste lado, eu gosto muito deste acabamento. É quase nada na pele. O sentimento é de nada na pele. Eu ainda nem sequer pus pó, mas não sente nada na pele. É tipo fininha, 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 fininha. E fica mate e dura imenso tempo. O nariz é um problema dos dois lados. Está todo partido e tracolado. Por muito que eu hidrate, o meu nariz costuma ter sempre este problema, ok? Quer dizer, há uma solução com esta base que eu já testei. E por isso é que eu queria testar bem, bem, bem antes de vir para aqui falar dela. Mas pronto, vou-me aproxegar... Aliás, vou acabar o meu rosto primeiro e vou pôr batom, etc. Fazer sobrancelhas, pôr blachetes, as coisas todas. E quando já tiver o rosto todo feito, vou-me desaproximar e vamos falar um bocadinho melhor sobre esta base fora a aplicação. Portanto, até já. Pronto, já fiz o resto da minha maquilhagem e é este look. Pronto, isto é a base como fica. Está um bocadinho mais luminosa do que o próprio acabamento mate. Mas porque eu apliquei um bocadinho de fixe plus. E o fixe plus, para além de fixar a maquilhagem, obviamente dá-lhe um glow e uma hidratação que eu gosto. No entanto, ela não deixou de ser mate. Simplesmente as zonas que estão, por exemplo, com iluminadores que estão mais glowy e mais smooth, vá, digamos assim. Como vos disse, a situação do nariz não há grande coisa a fazer, a menos que se use um primer hidratante. E eu durante esta semana que se passou, eu utilizei-a com primer, sem primer. E cheguei a utilizar até vários primers diferentes para ver se conseguia remediar aqui a situação do nariz. Porque fora isso, eu gosto muito da base. Porque é uma base que realmente não mexe. E para uma pele que quer, por exemplo, uma pele mais oleosa, que quer uma base que não sai o dia todo. Com um acabamento assim, quase natural, sabe? Mate, mas natural e uma sensação muito fininha, quase que não se tem nada na pele. Eu acho que esta base é excelente para isso. No entanto, no meu caso, lá está, eu tinha esta zona desidratada, como costumo ter muitas vezes. E a única maneira que eu senti que havia de resolver a situação, seria com um primer hidratante nesta zona. E fix plus logo a seguir. E depois que a base, e aí sim, já senta super suave, sem craquelar nas minhas zonas desidratadas, nem nada. Óbvio que a base é de longa duração e faz com que a oleosidade não venha de toda ao de cima. No entanto, quando eu faço esse truque de primer hidratante aqui nesta zona, mais o fix plus, depois a base, pó e fix plus de novo. Passado mais ou menos umas 7 horas, nos dias todos em que eu fiz isto, portanto eu fiz com esta concoction, vá de primer hidratante, fix plus e base. Fiz 3 dias seguidos. Passado 7 horas da aplicação da base, eu já tive que com um Kleenex passar aqui um bocadinho no nariz para tirar o excesso de óleo. Mas lá está, é como vos disse, isto é uma zona um bocadinho complicada, porque é não só a zona mais desidratada, como a zona mais oleosa. No entanto, com um primer hidratante, fix plus, tal, 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 numa zona tão oleosa como o meu nariz, passado só 7 horas, é que eu precisei de fazer um, literalmente, agora vou fazer com papel higiênico, mas com o Kleenex, e literalmente o que fiz foi isto, e aí ela voltou a ficar imediatamente na mate, não apliquei pôr nenhum adicional em nada. E isto é uma coisa boa desta base, que é, assim que vocês tiram o excesso de óleo, vocês não precisam de voltar a retocar com o pó, porque fica imediatamente mate. Gosto muito da base, devo dizer que para uma pele mista ou oleosa, não sei se é normal, até não será perigoso, no entanto, qualquer que seja a vossa pele, experimentem a base primeiro, mas eu diria que para uma pele mista ou oleosa é uma base excelente, porque é fininha, cobre, tem uma boa cobertura construível, média, média ligeira, média alta, não se sente nada da pele, fica com o aspecto assim mais natural e fica mate, mas não é aquele mate que crava nas linhas durante o dia, que é tão mate que fixa-se nas linhas e parece que as... não é a tenuei, exatamente o oposto, parece que ainda as... chama mais a atenção, eu quero usar uma palavra que não estou a conseguir. Nesse aspecto eu acho que é uma base espetacular e a duração dela é fenomenal, eu cheguei a usá-la durante 12 horas e lá está, não retoquei, nenhuma vez. A única coisa que eu fiz foi passar o Kleenex no nariz e foi só isso. Para quem tem uma pele seca, é uma questão de experimentarem, se tiverem pele desidratada eu arrisco mesmo a dizer que fujam para o outro lado da estrada, que esta base não é para vocês, têm pele seca mas não está desidratada, talvez, não sei, é uma questão de experimentarem. Pelo desidratada digo com toda a certeza que é um grande não. Dito isto, para mim é uma base que eu dar-lhe a dizer a 10 para aí uns 6 e meio, 7, pelo único motivo de, lá está, se vocês tiverem uma zona mais desidratada vai ficar feia e o método de aplicação que é difícil. Eu, que até sou uma pessoa experiente, não é, que faço maquilhagem como profissão, tive uma certa dificuldade, portanto, eu questiono-me uma pessoa que usa isto no seu dia comum, vá, e não tem uma técnica tão aprofundada, será que a pessoa comum, vá, não tanto a criar aqui diferenças, mas vocês perceberam, será que a pessoa comum vai conseguir, sem ter estas técnicas todas, aplicar esta base? Por esse mesmo motivo, eu dou-lhe a ir para aí uns 6 e meio, 7. Mas pronto, olhem, eu gostei da base, não foi de todo das melhores bases que eu experimentei recentemente, portanto, eu acho que é uma base que é ok. E pronto, é este vídeo, espero que tenha sido útil, espero que vos tenha ajudado. Eu queria vos dar muita informação e acho que às tantas comecei a enrolar um bocado, mas espero ter, no fundo, dado a informação toda que eu queria e espero que este vídeo vos tenha ajudado se estavam a pensar em comprar a base ou não. No entanto, espero que tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de dizer em baixo nos comentários se gostaram deste vídeo ou se não gostaram, se já têm a base ou se não, se gostaram, o que é que acharam dela e já agora digam-me o que acham deste cenário, acham que é bem ou voltamos ali para o quarto e a coisa volta ao esquema de antigamente. Pronto, é este vídeo, espero que tenham gostado, não se esqueçam de subscrever e partilhar o canal e até ao próximo vídeo.